Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 2 de dezembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 67 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 180. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nílio Rezende e participaram também o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Com transmissão pela internet, a sessão pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia em entrevistas com conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TCM, o Tribunal a serviço da segunda uma cidade. Coláxico Hot Kemabouti. Obrigado.